Para entender melhor o que está em discussão, o que desrespeita o PL da Saidinha, a gente vai conversar com dois parlamentares, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, deputado, portanto, do campo ali de centro, de centro-direita, e o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que é frontalmente contrário a essa matéria. O deputado Pedro Paulo é o autor desse projeto, que foi apresentado aqui no ano de... tem 14 anos já de tramitação. Era favorável à restrição da Saidinha, mas agora a gente descobre que o senhor tem pontos críticos a esse texto. Explica para a gente o que o senhor pretendia e o que está sendo discutido aqui. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, só uma correção. Centro-direita foi a classificação sua. Sou parlamentar de centro. Apresentei esse projeto há 13 anos. Na verdade, não era para extinguir o benefício, mas que nós pudéssemos ter mais rigor no critério. Porque indigna toda a população episódios que acontecem de saídas sem critério, onde você tem, por exemplo, no meu estado, no Rio de Janeiro, chefes de facção criminosa que são colocados em saída temporária. Ou como teve o caso de Minas, que um criminoso em saída temporária, na progressão do regime, cometeu um assassinato. Então, por exemplo, critérios como monitoramento eletrônico, como exame criminológico, passar pela comissão que a lei de execuções penais exige, que tem ali psicólogos, que tem membros da diretoria do presídio, para que a gente aperte o rigor para conceder a saída temporária. Então, esses critérios têm que ser aperfeiçoados para não extinguir o benefício, porque a ressocialização é fundamental. Nós temos mais de meio milhão de presos que não têm pena perpétua, nem pena de morte. Eles vão voltar para as casas. Então, a ressocialização e a saída temporária é parte disso, dessa ressocialização. E o que aconteceu na Câmara em 1922 e no Senado é que praticamente acaba com esse mecanismo. Mesmo que o Senado tenha despiorado o projeto, mas ainda nós estamos acabando com esse mecanismo por completo. Então, por exemplo, a saída importante para ressocializar com a família está sendo extinta agora. Então, é muito importante que isso fique claro, porque nós estamos piorando o sistema prisional. Por exemplo, nesse projeto agora, que está sendo aprovado, já há uma restrição de critérios para o regime semiaberto. Isso naturalmente restringiria critérios para a saída temporária. Só que o que está fazendo aqui, mais uma vez, é acabar com esse sistema de progressão. E mais, nesse dado, por exemplo, por exemplo, na saída de Natal no último ano, nós tivemos cerca de 55 mil presos que tiveram direito à saída temporária. Desses 5% não voltaram. Voltaram até num prazo posterior e que perderam o direito à saída. Mas nós temos uma quantidade enorme de mulheres, mulheres lactantes, mulheres que são mães e que estão perdendo esse direito também. Então, é preciso ver, porque muitas vezes, com a energia que a gente tem indignação, que é de todos, você querer dar uma resposta num aperto de uma legislação, você não resolve o problema e você suprime, por um erro de uma minoria, o direito de uma maioria. E só para dar um último dado, por exemplo, São Paulo, que é um dado importante, porque São Paulo tem um pouco melhor estatística do que o resto dos estados. Na saída de Natal, tiveram 35 mil presos em regime semiaberto que tiveram esse direito. 5% não retornou. Desses 5%, só 81 cometeram algum tipo de delito, e delito de diversas formas, e delitos leves, e às vezes alguns mais gravosos. Somente 81, isso é 0,23%. Se a gente olhar e extrapolar esse dado para todo o universo daqueles que estão em saída temporária, olha o direito de uma maioria estar sendo suprimido pelo erro de uma minoria. Então, a gente precisa ter cuidado para que essa energia, repito, para se dar uma resposta, a gente produzir má legislação, legislação que suprima direitos das pessoas, e a gente acaba não dando resposta para a sociedade. Vamos para o lado de cá agora, para conversar com o deputado Glauber. Deputado, queria te entender, como é que você se sente, se o senhor é de um partido que está na base governista, o senhor é contrário, frontalmente contrário a essa matéria, a esquerda tem críticas a essa proposta, mas tudo indica que vai ser aprovada com muitos votos governistas. Como é que o senhor se sente? E já vou emendar para uma outra polêmica. Muita gente diz que a esquerda não tem uma formulação, um programa para a área de segurança pública. Como é que o senhor responde a essas críticas? Primeiro, esse projeto é uma excrescência, e a esquerda como um todo tem que votar contra, e o nosso tensionamento e pressão vai exatamente nesse sentido. A pergunta mais importante que tem que ser feita é essa proposta diminui ou aumenta os índices de violência? Ela aumenta os índices de violência. A partir do momento em que você não tem uma lógica que faça com que a pessoa que sai de uma unidade prisional tenha o convívio familiar, que possa desempenhar as mais diversas atividades, como, por exemplo, num espaço de trabalho, num espaço de estudo, você está dizendo que o sistema prisional vai ser alimentador da espiral da violência. Porque, lembremos, na proposta que foi aprovada na Câmara, a gente não estava falando só da saída temporária daquelas pessoas que iriam visitar familiares, a gente está falando de gente que saía para trabalhar e estudar. O Senado, com as emendas que aprovou, despiorou, não é que melhorou, despiorou algo que está muito ruim. Para quem quer diminuir os índices de violência, evidentemente, indo direto à sua pergunta, não tem outra alternativa. Se é para diminuir, tem que votar contra essa proposta. Porque só serve para eleger deputado da bancada da bala. Como proposta séria de ampliação, de garantia de direitos e de diminuição da violência, não serve. Carece, sim, a esquerda, é verdade, e ela ainda fica muito recuada no momento em que vai discutir esses temas, fazer uma discussão onde haja uma maior profundidade na defesa das nossas posições. Não é que nós não temos propostas, a esquerda tem, mas parte da esquerda acaba, em determinados momentos, entrando na lógica punitivista como se ela fosse solução para todas as mazelas relacionadas à violência. E não é. Eu dou um dado, né? No final da década de 90, início dos anos 2000, a gente tinha nas unidades prisionais brasileiras de 100 a 200 mil pessoas. Hoje, quando você tira uma fotografia, 700, 600 mil pessoas, mas passam pelas unidades prisionais num período de um ano, mais de um milhão de pessoas. E a sensação de segurança das pessoas e das famílias melhorou durante esse período com ampliação do encarceramento, com encarceramento em massa? Não. Ou seja, você teve uma ampliação dos índices de violência. Então, tem proposta. Tem, por exemplo, o Plano Nacional de Educação nas unidades prisionais que está aqui tramitando, que, além de trabalhar sobre a remissão, amplia a possibilidade de estudo para quem está nas unidades. Há uma necessidade de que a gente possa ter ampliação da fiscalização de armamento pesado que circula por todo o território brasileiro, que, evidentemente, é amplificador da violência. Agora, respondendo ao teu justíssimo questionamento, o que acontece é que parte daqueles que dizem trabalhar pela segurança pública, como, por exemplo, a bancada da bala, fazem o contrário. Liberaram para cada cidadão dezenas de fuzis. Fuzis esses que foram parar na mão daqueles que, no final das contas, ampliaram os índices de violência. Nós temos que trabalhar propostas que sejam efetivas, como amplificadoras de direitos sociais, porque isso trabalha também diretamente para diminuir índices de violência. E a esquerda tem que fazer esse debate pelo desencarceramento, sim, e também discutindo política de droga. Porque a realidade que a gente tem, onde você amplia o encarceramento relacionado ao uso de substâncias entorpecentes ou a não legalização de drogas, faz com que você tenha um aumento do índice de violência e não uma diminuição. A gente tem que fazer esse debate de maneira franca e direta. E o debate agora, lá dentro, porque a discussão já começou. Trale, agradeço aos dois deputados pelos elementos aqui para o debate. Vai ter muita discussão e, como eu disse, a tendência é que seja aprovado hoje e aí a batata quente vai para o presidente Lula. Tem gente no entorno defendendo que ele vete essa matéria, uma ala mais pragmática defendendo que ele sancione o texto para não ter atritos com o centrão. Tudo isso a gente vai acompanhar nos próximos dias do desenrolar dessa novela do PL da Saidinha. Trale, volto contigo.